Fala pessoal, vou falar hoje sobre o Polyblue Octave. Polyblue Octave é tipo um Pog, mas as vezes o pessoal confunde ele com fãs. Eu diria que ele é uma 505 da MXS, de tanta função que ele tem. Vou desligar ele para vocês ouvirem o som da guitarra, do captador agudo. Agora eu vou ligar ele, está tudo no zero, então o que acontece? Quando eu ligo ele, não sai som. Ele tem dois oitavadores para baixo e dois oitavadores para cima. Eu vou começar na ordem, vou colocar o primeiro oitavador para baixo. Vou tirar ele e agora vou colocar o segundo, que daí eu vou ter que colocar mais volume, porque ele é muito baixo. Oitava lá embaixo. Legal ir somando aos poucos. Agora eu vou colocar a primeira oitava para cima. Claro que eu estou jogando para ficar mais rápido, certo? Segundo oitavo para cima. Cachorro puro. Vou dar uma misturada. Agora eu vou colocar um pouquinho de tudo, meio que aleatório, tá? Cachorro puro. 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 Quando você liga o mono aqui, o que acontece? aqui ele vai ativar um phaser e vai achatar mais tudo porque não tem tanta amplitude para dividir frequência então aqui vira um phaser quando eu tiro o mono ele vira um rotary loucura pra quem gosta de loucura é muito legal agora eu vou zerar tudo tudo aqui e vou ligar o fuzz com o volume no zero não vem nada, não vem o som puro da guitarra vou colocar um pouquinho do... aqui seria o Leslie lá, né? o rotary, né? eu vou colocar no mono eu vou colocar no mono daí vou voltar para tirar o mono e vou começar vou tirar aqui o mod e vou começar a colocar as oitavas lembrando que eu vou jogar mais aleatório senão o vídeo fica muito longo e aí 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 ele está sendo um pedal apesar de muita coisa silencioso parou ele já dá uma cortada outra coisa ele tem um auxiliar aqui para pedal de expressão para foot eu não usei ainda mas já já eu uso muito legal um pedal muito massa para brincar assim, um coringa para se ter na mão né? não é nenhuma coisa nem outra mas resolve é legal pra caramba quando você liga ele na noite eu já levei ele para tocar algumas vezes a galera dá uma mexida eu toco pop rock mas quando eu clico nele assim vem aquele som esquisito às vezes meio de teclado todo mundo fica meio louco procurando o que está acontecendo é bem legal é um pedal bacana que sai desse usual de todo mundo ter parece que o mesmo pedal hoje em dia beleza galera? qualquer dúvida manda aí um abraço